O que é ter qualidade na venda? Hoje a gente tem a venda, você faz a venda pessoalmente para as suas clientes e também tem a venda que é feita online. Tanto numa venda quanto na outra é importante dar atenção para aquela pessoa. Se a gente recebe uma mensagem, atrás daquela mensagem tem uma pessoa. Então responder mais prontamente, ser gentil, ser delicada, ser prestativa. Também na hora que você for vender, que você for enviar o seu produto, coloca um brinde, um mimo, um bilhetinho. As pessoas estão tão carentes, elas estão precisando tanto de atenção, tanto de um carinho e você pode se diferenciar nisso. Fazer uma embalagem bem bacana, cuidar na hora de embalar, para não ir nada batendo se tiver que mandar pelo correio, não deixar nada solto dentro da caixa. Embala bem, se tiver que botar um plástico bolha, coloca um plástico bolha. Faz uma caixinha caprichada. Quando a cliente receber, que ela abre e fica encantada com o que ela está recebendo.